Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui na Pinto. Eu vim pagar um carnê. E aí eu já paguei e resolvi fazer um tour aqui nas coisas de decoração e pra sala, cozinha. Ó, gente, tudo que vocês imaginavam pra colocar na casa. Tem aqui, gente, uma sessão maravilhosa de prata, de xícara. Tudo assim, de cama, mesa, banho. Então, seja bem-vinda a mais um vídeo. E eu vou fazer esse tour pra vocês, tá bom? Fala aí nos comentários qual foi a coisinha, a Twitter que você mais gostou, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim, tá bom? E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não conhece o futuro ainda. Então é isso. Vamos embora lá pro tour. Olha só. Gente, pensa nas coisas mais lindas pra decorar a casa. Olha só, esse aqui tá bem engraçadinho, esse homem. Tá. Olha aquele rabo de baleia. Olha isso aqui, olha. Aqui é um cachorro, é? É. Olha, gente. Só coisas lindas. Olha esses aqui, branco. Olha, mulher. Aqui na Pintos tem várias coisas boas, eu comprado. Tá tipo pra decorar a casa, ó. Vai ter assim, pra fazer uma decoração, olha. Tem aquela pezinha ali. Aqui é a seção de decoração, gente, ó. Tem essas plantinhas também artificial, olha. Tá a coisa mais fofa. Aí tem essas outras também, que é aqui, que é uma, a gente te juro que é planta mesmo. Não é essa, essa piscelinha de Adão, olha. Como tá feita. E essa aqui, ó. Tá muito linda. Gente, ali já vem também assim, já rindo, ó. Vem assim, já rindo, já, ó. Já feito. Coisa mais fofa. Olha esse, gente. Coisa mais linda. E esse aqui, ó. A menina que não sei decorar. Aí, eu sou louca pra comprar um desse aqui pra mim. Aqui é o Bob, né? Eu acho que o nome dele é Bob. É. Esse bonequinho aqui, ele é bem famosinho, ó. A coisa mais bonitinha. A gente ignora que se tiver alguém com ação, tá? E olha só isso aqui também, né? Tem essas outras coisas. Eu tô mostrando só essa parte aqui de deporação. Aí também tem quadro. Tem também esse relógio bem bonito. Cada mais um do que o outro. Com essas molduras que a gente coloca fora. E as plantinhas aqui, ó. Já vem já prontinho. A cidade que é coisa mais bonitinha. Mamãe. Gente, eu amo essas coisinhas, sabe? Que eu vou botar na casa. Aí eu vou mostrar pra vocês. Agora aqui eu uso esse tipo de frango de prata. Essas coisas aqui, ó. Vou botar na... Aí, ó. Tá chique esse aqui, ó. Aí tem esses espaços também, gente, ó. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Aí tem demais plantas. Tá muito bonita, né? Aí aqui é a exceção de prata, ó. Tá vendo, ó? Xícara. Gente, olha só essa aqui como que tá. Bordada assim. O que é mais lindo. Eu amei essas aqui, ó. Que são assim coloridas. Bem bonitas mesmo. Olha essa daqui, ó. Amarelo. Que já tá bem bonita. Aí tem, assim, ó. De várias cores bonitas. Aí tem prato, assim. Muito bonito esses pratos, ó. Deve ser bonito, assim. Aí tem esse fraco também. Aí tem esses, ó. Gente, é muito bonito demais, né? Aí deixa eu mostrar o que mais pra vocês aqui. Aí deixa eu mostrar. Olha esse luxo, ó. Que tu acha, mulher? Aqui, dourado. Gente, tá um luxo. Olha essa xícarazinha, ó. Mais quente. Que lindo demais. Olha, mulher. Tu consegue biscoito. Aí o tamanhozinho desses, ó. Olha essa donadinha aqui. É 28 reais, ó. Às vezes. 28,91. Ela é tão caro, mãe. Olha isso. Elas, assim, ó. Tem três também. Muito bonito. Aí tem essa também, gente. As mastalas de mais sequitinho. Amarela. Tem verde. E aí o detalhezinho do Pires, ó. É com florzinha. Tem ela verdinha, com pires todo verde. Tem ela azul assim, ó. Também. E tem nesse jeito, nesse modelinho aqui. Olha, gente. Que coisa mais foca. E essas aqui, olha. Com as bordazinhas douradas. Olha aquela rosa lá atrás, que ela tá linda. Aí tem essas aqui também rosas. Gente, olha. Eu acho que eu vou fazer umas compreendidas dessas aqui rosas, ó. Pra fazer lá com a minha garrafa. O que eu quero mexer lá no cantinho. Mas isso, gente, vai ficar só nas minhas ideias mesmo, sabe? Só nas minhas. Aí depois eu volto. O tempo, né? É, gente. Porque a gente não pode comprar agora. A gente guarda pra depois. Aí a gente vai... É... A gente não olha, gente. Mas tá lindo demais, ó. As rosasinhas. Tem elas lisas. E tem elas com as frasinhas lá atrás. Vocês estão vendo, ó? Tá linda. Eu achei linda. Vou fechar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Aí tem essas travessas também, gente. Essas coisas aqui é boas pra final de ano, né? Aí tem essas... Ó, elas assim, transparentes, gente. Também coisa mais bonitinha. Olha só essa aqui, ó. É bem diferente do pegador dela, ó. É uma bolinha de madeira. Linda, ó, gente. Aí tem essa também transparente. Muito fofa. Tem ela assim também. Tem esses aqui. Eu não sei se acha que é caneca, né? Tem umas caneca, né, gente? Linda, linda, linda. Muito bonito. A gente travessa pra colocar no micro-ondas. Ou até no forno mesmo. Acho que ela não quebra, não. Quebra, gente. No forno. E é isso, gente. Olha essas coisinhas lá em cima, ó. Bem bonitinho. Mais uma que a outra. Eu acho que essa coisinha aqui é de colocar... Vou colocar açúcar, ó. Olha, gente. Aí passei no café, no leite. Fica um luxo, mulher. E tô apaixonada por essa daqui rosa. E ela que tá linda é essa, ó. Mas só tá tendo uma unidade dela. Agora você vai cuidar com a pessoa fazer o kitzinho. Tem três, tem seis, né? Mas não dá pra... Tô vendo o preço delas aqui não pra mostrar pra vocês. Gente, que bocheira. Deixa eu ver o que vocês querem ver mais. Os plásticos tá desse lado aqui. Eu não vou mostrar pra vocês, não. Eu sou mais essas coisas, ó. Gente, isso aqui. Ah, sim, gente. Olha isso aqui também. Esses... Esses potas... Essas coisinhas aqui de madeira. Lá em cima, lá. Que é a tampinha de madeira. Tá super na moda. É muito lindo também. Pra gente colocar os temperos. Aqueles ali, ó. Coloca temperos. E aqueles ali, ó. Gente, a gente que escolhe ali. Essas aqui a gente pode colocar macarrão, biscoito, leite, café. Porque é o que der vontade de fazer, né? Aí tem essa aqui que já vem com a tábua. A gente vai pra cortar queijo. Menina, que bom. Quanta coisa boa tem aqui. Olha só. Isso aqui é diferente, ó. Aí não sei o que é isso aqui, não, gente. É uma tábua de cortar com... Com a... Com isso aqui de... Eu não sei, não, gente. Que é isso aqui, não. Aí tem essas coisinhas aqui também. Madeira, olha. Muito bonita, gente. Olha essa saleirinha. Ô, mamãe. Gente, pra quem gosta de cuidar da sua casa, ali. Tem um tom branco e preto. Tem assim, essas coisinhas aqui. Acho que é pra colocar azeite. Alguma coisa, né? Não. Gente, que delixo, né? Aí tem coisinha de pôr no sal, ó. Colocar na mesa pra não... Né? Pra pessoa comer... Quando a gente... As pessoas fazem comida sem muito sal. Aí a pessoa serve, bota o sal. Assim, a pessoa coloca o sal a gosto, né? Aí a gente... Aí fica o critério da pessoa colocar. Gente, olha o tamanzinho desse aqui, ó. Tá baratinho. Tá 8,91. Tá barato esse. Mas mesmo essas corras de madeira, tá muito linda. Uma unidade desse prato aqui, ó. 44,91 centavos. Mas acho que também tá lindo. Imagina você ser lindo. Essas coisinhas aqui é pra gente pôr na mesa, né, gente? Pra colocar as coisas quentes em cima, né? Gente, eu tô fazendo um pul pra vocês. Ó, essas tábuas também, ó. Bem bonitas. 35,91 e as duas, ó. Uma menor e uma média, né? Aí tem essa aqui que é muito bonita. Assim, um formato bem diferente. Eu achei muito linda essa aqui. Tem um formato bem diferente. Também tem esse negócio de amassear bife. Tem essa aqui que também tá bem diferente, ó. Olha só. E essa aqui também tá diferente. Ó, o preço dessa, gente, ó. 296 reais e 10 centavos a vista. Olha só. Minha gente. Ela é o luxo. Aí tem esse negocinho aqui de fazer massa, né? De... Tipo, você quer fazer uma massa de macarrão. Aí você... Eu não sei falar, não. Acho que é rolo o nome, né? Gente, essas colas de madeira é tudo cara. São luxo, mas é cara, assim, ó. Aí essas daqui são as mais baratinhas. Ó, 44,90 e 91. Não, 44,91. Aí tem esses aqui que eu não sei o que. Acho que é... É... Algum coisa pra colocar copo? Acho que é, né? Aí ele é 62,91. Muito barato. Gostei. Achei bonito. Gente, tá na moda agora a gente colocar as coisas de madeira na cozinha. Ó, esses daqui, ó. De madeira também, ó. Com a tanquinha de madeira. Bem bonita, né? Essas aqui é bem parecidas com as minhas, ó. As minhas lá do Iraque. Só que a minha tem a tampa rosa. Olha, gente. Viu como as minhas também, né? É fraca, filha. Ela está aqui na Pintos. Aí depois, gente, eu vou... Mostrar pra vocês a sessão lá de... Cama, mesa e bando. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo um tourzinho por aqui. E só por essas coisinhas aqui mesmo, tá? Porque eu achei... Eu vim aqui resolver umas coisas no centro, eu já paguei. Aí disse, não, eu vou gravar alguma coisa com o pessoal, então eu vou fazer um tour pela loja. Ali eu, ó. E a gente com a maioria dos vídeos eu tô saindo com essa blusa, né? Aí a gente se achar aqui, ó. Se tem uma... Essas coisinhas aqui pra botar... Olha, meu Deus. Que luxo, ó. Ah, tá meio derrubado. É pesadinho, ó. Bem legal. Olha essa estravaça lá embaixo. Esse daqui tem o formato de peixe, ó. Olha que lindo. Pessoal. Se vocês quiserem decorar, comprar alguma coisa pra cozinhar, é só vim aqui na pinta. Porque tem muita coisa linda. Olha só. Cores diferentes, formato, tudo. Eu amei. Se vocês querem outro tapete, eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, ó. O amor que eu... Eu sou apaixonada, ó. Sou apaixonada por tapete. Esses aqui, ó, pra pôr na porta. Tem desses aqui, que é daquele lado de bolinha. Esses aqui são bons porque eles são antiderrapantes. E tem esses aqui também, ó. Grandão. Bonito. Olha só esse daqui de bolinha, gente. Me arreguem. Esse daqui tá pequeno, ó. Mas ele é bem bonito, ó. Deixa eu ver aqui o preço pra vocês. Foi R$ 67,41. Esse. Tá lindo. Aqui é cama. Artigo de cama. E aqui mesa e banho, né? Olha só. Cada toalhinha mais linda que a outra. Paninho de prato. Toalha de rosto. Toalha de banho. Isso tudo, ó. Aqui é dredom. Dredom. Olha esse aqui como tá fofo. Branco com rosa. Gente, eu sou louca pra comprar pra mim, sabe? Porque é um roupão. Eu acho que isso aqui deve ser roupão, não é não, gente? É. E aí, eu tô fazendo esse tour pra me ficar... Eu fico, às vezes, eu vento nas lojas. Eu fico fazendo esses tours assim, sabe? Pra depois eu voltar, fia. Me comprar alguma coisa pra mim. Olha, eu sou apaixonada. Eu vou ser doida pra mim ter um desses aqui, ó. Pra mim fazer minhas skin care. E não tá caro, não. Tá 177 à vista e 21 centavos. Tá caro, mano. Só você escolher a cor, o tamanho. Tá legal. Aí aqui, eu acho que é quase infantil, ó. O roupão infantil, ó. Também tudo bonitinho, gente. Olha. Bom, gente, eu acho que já tá bom. Eu já vou pra casa. E... Esse foi o tour pela loja aqui que eu... Me pagar a conta. Me pagar a conta e... É, resolvi fazer um tour pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Aí, até nem só ainda, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.